Olá, meus amores! Vamos iniciar nossa aula de matemática de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o número 3. Vamos fazer 3 com os dedinhos, ó. 1, 2, 3. Muito bem! Esse é o número 3. Nós já aprendemos o número 1, o número 2 e agora nós vamos trabalhar com o número 3. A atividade de hoje vocês vão precisar de meia folha branca e cola. Nós vamos fazer o número 3 usando a cola e agora nós vamos fazer uma colagem com pedacinhos de EVA. Se você não tiver EVA em casa, pode ser folheto, de revista, tá? Jornal. Agora nós vamos começar a contornar esse número 3, deixando ele bem bonito. Olha só! Nós vamos contornar todo o número 3. Vamos colando pedacinhos por pedacinhos. E colar tudo no número 3. Muito bem! Esse é o número 3. Na sua casa você vai fazer com um pedacinho de papel que você tiver aí, tá bom? Agora, vamos cantar a musiquinha dos números? Número 1, número 1, vamos começar assim. Faz tum-tum, ta-ta, faz ta-ta, tum-tum. Já é hora de aprender. Número 2, número 2, ele vem depois do 1. Faz tum-tum, ta-ta, faz ta-ta, tum-tum. Já é hora de aprender. Número 3, número 3, ele vem depois do 2. Faz tum-tum, ta-ta, faz ta-ta, tum-tum. Já é hora de aprender. Muito bem, galerinha! Esse é o número 3. Agora aí na sua casa você vai pegar o lápis de cores de cera e vai treinar a escrita do número 3. Vejam só, faz uma voltinha, repete a voltinha. De novo, vamos lá. Faz uma voltinha, repete a voltinha. Vamos fazer o número 3 desse lado. Faz uma voltinha, repetiu. Uma barriguinha, outra barriguinha. Esse é o número 3 desse lado agora. Uma barriguinha, outra barriguinha. Então, galerinha, esse é o número 3. Beijo pra vocês e até a próxima aula!